Música Oh boy, por que você me deu? Por que você me deu? Polícia, pelo amor de Deus Foi minha paz Se eu fiz das gravações, eu fudeu Se eu tenho gravações, eu fudeu Eu sou o crime, mas eu confediço A dor é do meu pai Eu, 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 eu Eu, 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 eu Meu PC foi meu pai que deu Foi meu pai que deu Se eu fiz das gravações, eu fudeu Se eu fiz das gravações, eu fudeu Eu sou o crime, mas eu confediço Se eu fiz das gravações, eu fudeu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Se eu fiz as gravações, eu fudeu Transcrição e Legendas Pedro Negri